Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Hoje tá frio, meu irmão, eu vou te dar uma explicação Veja como o Young faz a improvisação O meu cristal é eterno, tá frio Hoje tu fica quietinho que eu te mando pro inferno E o bagulho é doido, moneque, tu vai morrer que eu vou chegar agora Pra mandar um zinho na R&B, aí melhor agora Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada Tu a cara é quadrado, não tô entendendo nada Você é um moleque, tá cara é quadrado igual o boneco de Minecraft O bagulho é sério, você tá fudido Enxergando o freestyle, agora é enchendo, crio o conflito Por isso que eu faço improvisado, você é um merda, chão Por isso que você é a carne mais barata do mercado E o bagulho é sério, eu chego te matando É por isso que eu chego aqui só no fundo zero E o bagulho é louco, meu irmão, não tem qualidade Você não vê o magado que não tem selecidado O bagulho é sério, meu irmão Não tô a caidade, eu não vou chegar pra derrota além O bagulho é sério, meu irmão E proceder Com o próprio nome, chega a derrota e perder Dizendo o resposto desse jeito Tem que ser feito batalha no tanque Vem o VT, satiscação menor Aí, vem o que vem Chega na alma, dá de ver se aprende Chão é a carne mais barata do mercado Porque banha não se vende Chão é uma carne pesada e gordinha pra causar café Sabe como é bagulho? Eu chego sem calor Pode vender carmichã mas o rap não tem valor Meu rap é um crime Guardinho e pedido tá precisando de um biquíni Qual foi? Bagulho foi longo Na batalha do tang Vou te bater, vou estancar teu sangue Bagulho é muito louco Tu é pulegão de lasanha ou de picanha Sei que tu jorra é um suco tang É tipo assim seu Minecraft que tu é lou Minha cara é quadrada e você é redondinho igual o Skull Tipo assim tua cara é redonda Só que agora se prepara Dovidão de da estranda Dovidão de da estronda Só que tu gordinha assim nunca que tu vai pegar onda Pode virar beat Esse é meu truco Só vai virar ignorável se tu for vivo Elefante só que não tem tromba Se liga meu nome que agora a gente se tromba esteja lombra Que agora você tá alombrado Eu vou chegar no pesado meu improvisado E você tá fudido Olha com essa cara de idiota A cara de peru com essa chata Você fica em casa escutando pra chata Jogando na hora ou jogando na hora Você tem muita cara de mesado Se liga meu nome meu rap é bem mais pesado Tipo assim tu pode Você é obeso pode vir pra ter trabalho Que eu sou muito mais obeso É tipo assim eu peso tonelada Te pego na levada pedrada que é só porrada Se liga que meu mano não te pego desse jeito Pois é meu mano não quero apertar o teu peito Quero fazer hip hop com respeito Maturidade porque tu é homem e vem com preconceito Mata ele 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 E aí, Dota Esponja? Vem aqui fazer uma robolla, pô. Vai, pare. Viu que eu me puxa. Viu que ele é puxa na verdade. E aí, pô, lá na tela. Não, não, não. Vai, tá. Vai, tá comigo. Por isso que eu falo que eu falo que eu falo bem de massa. Sim, me escutaram. Deixa o pavô e deixa o parrola. Aí, Almirante. Deixa o pavô e deixa o parrola. Rapaziada, só um vai passar. E o pergulho é o seguinte. Barulho, 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 que gostou mais da rima do MC Choo. Tá bom, vai, meu amor, que eu gostei da rima do pistole do MC Young. Olha, MC Young. Olha, MC Choo. O MC Choo não vale nada.